Din, 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 din Olá amigos, aqui em Minecraft La massinha, ai cá Moleto, sigam assim como o Youtube Deixa eu ver Eu sou de tua rindo, polla Eu sou de tua pegueira 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 Tchau! Isso sim! Eu toco! Me a ferramenta. Me a ferramenta. Me a ferramenta. Como se vira na vossa. Como se vira na vossa. Todo mundo como que me vea. Si a mi me miran mal. La bateria era grande. Saque chiquita. Eu disse que ela queria o dobleá. No queria minha caja. a grande e a justi, a brega a grande hummm eu não sabia se me haviam gostado se me haviam gostado não, não me gostou mami se dañou a papá eu falo eu falo eu falo, mamá, você era o alto da escola? papita 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 santa mía hummm 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 pular hummm 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 nossa amigas mal isso é uma porquê eu disse mil veces esse não me gostou Não faz caso, mano. Isso não faz caso. Você não sabe nada disso. Você não sabe nada disso. Você não sabe nada disso. Abuelo. Abuelo e abuelo também. Isso é mentira. ину e alas. Show. Tome. 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 Ataca! Tome. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.